Olá pessoal, sou Adriano Aristides, eu estou aqui em Petrolina com Roberto Aquil e Flávia, grandes empresários. Estamos agora em uma fazenda maravilhosa, olha lá no fundo a quantidade de uva. Comendo uva, hum, que delícia. Vocês exportam toda essa fruta, uva, manga? O que vocês produzem aqui na fazenda? Com manga, maracujá, goiá, fruta natural. Inclusive a sua fazenda, sua família, seu pai, já foi até motivo de reportagem no Globo Rural, não é isso? Não só uma vez. Não só uma vez. E eu estou vendo aqui na blusa da Flávia, algo maravilhoso, olha só. Forever, vem cá, com toda essa estrutura, mais de dois mil funcionários trabalhando, é toda uma empresa familiar bastante corporativa. Qual o motivo de vocês virem a trabalhar junto a Forever? Eu estou curioso. Fiquei apaixonante trabalhar com produtos naturais de alta qualidade, que tanto nos faz bem, como nos fez bem aqui a gente oferece. Nós estamos na parte da fazenda das mangas, né? Eles que tomam conta de toda essa estrutura, são empresários. E são empresários também em Forever, exportam essas mangas, toda essa fruta, para toda parte do mundo. Que manga é essa, Iacu? Isso aqui é a manga Palmer. Manga Palmer. É, é uma das melhores mangas do Brasil, dentro de sabor, né? Que você vai experimentar agora, ela é bem naturalzinha aqui, ó. Vai se apaixonar. Ó. Meu Deus. Agora faz como você fez com a babosa. É. Maravilhoso. Pena que vocês não podem sentir. Olha, você que está do outro lado. Perdeu, garoto. Quer ter um estilo de vida desse? Eu vou te falar, é Forever. Forever é um estilo de vida. Jamais pensei em conhecer esse casal maravilhoso. Era um sonho meu visitar algo desse tipo aqui nessa região. E a Forever proporcionou isso pra mim de graça. Meu Deus do céu, muito obrigado. Nós somos Forever. Somos felizes. Muito felizes. Cara, que manga agora. Ela não tem fibra nisso? Não. Não tem fibra. Essa manga vai pra onde tanto? Vai pra Europa. Europa. Estados Unidos. Estados Unidos. Estamos juntos aqui, ó. Nossa fazenda. A gente achou que... Como é que a gente pode dizer? Quando a gente descobriu a Forever, por ter produtos naturais, assim como nós também produzimos frutas naturais, a gente se encantou, a gente se apaixonou e resolvemos entrar com força. E estamos aqui, ó, participando. Somos Forever. Somos felizes. Né, amor? Valeu. Aê! Forever!